E aí galera, Vanitrix Games aqui, e hoje estou aqui em mais episódios de Super Mario World, vamos lá, salvei aqui, uei, caí, perdi o Yoshi, e parece que eu salvei, perdi o Yoshi já, mas vamos passar voando, que é bem mais fácil, e aí também eu já passei a fase, eita droga, eu não gosto desse bicho, mas vamos lá, pra fase agora, ai, eu esqueci de falar, eu não estou no vale do Bowser, E eu vou passar as fases secretas agora, começando pela Donut Plains, que é o primeiro mundo que tem fases secretas. Eita, droga. Consegui. O estranho dessa fase é que, aqui, os pinotons verdes, laranja. Vocês vão ficar verdes depois que eu voltar lá de cima. Eita, droga. Que bicho meio chato. Aí lá em cima tem duas vidas. Bom, um é vida, a outra é... Outra é falsa. Vamos pular. Ó, agora tá verde. Tem um grande bug, só que não é eu que faço. É do jogo mesmo. Agora que é difícil. Tem dois caminhos nessa fase. O completo e... O do P. A verdade seria o caminho da... O caminho da chave. Mas como eu preciso do P, é o caminho do P. Eu não sei o que significa esse P, é P de palácio. Eita, droga. A conseguir. Tudo bem, vamos ir ali. Eita, droga. Peguei a chave. Passei. Eita, droga. Eita, droga. Eita, droga. Eita, droga de novo. Eita, droga. 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 Eita. Eita, droga. Eita, droga. Eita, droga. Eita, droga, desse jeito não vai dar tempo... Bom fazer o que, né? É, entrei! Agora vou enfrentar o Fantasma Chefão Que é o único Chefão de Castelo Fantasma E é bem fácil também Eita, droga Eita, droga De novo Não! Tudo bem, vamos vir pra cá Vem aqui pra cá que ele vai vir Morreu Que massa que eu fiz E agora abrimos o caminho da estrela Mas eu vou passar completo Então tem que vir de novo Vamos lá Pena que não dá pra passar voando ali em cima Pra que eu explodir esse negócio? Não tem motivo Oh, droga Oh, droga O Fantasma é meio chato Mas eu passei Oh, droga Aquela fantasma é meio difícil Nem Nem Não é muito Mas esse é Um pouco mais complicado Não, não quero voltar lá Eita, droga Tomara que eu não vá morrer Tomara que eu não vá morrer Não é ali também Pô, droga Tá, eu tô reclamando demais E jogando de medo Vamos jogar Passei Vamos lá Agora tem uma fase aqui Nesse mundo Só que dei a donut Secret Passa pelo vale do bowser Que que é aquilo? Não Eu sei que que é aquilo Mas Onde é que leva? Nossa Oh, que bom É, passei É, passei É, vai dar pra passar Daí eu venho pra cá Daí eu venho pra cá É, mais um atalho Só um atalho Só aqui Em vez de passar Umas três fases Só passa uma E um castelo soltando Mas acho que não é um atalho tão bom assim É, esse vídeo vai ficar bem mais compridinho Mas Vamos ir Eita, droga Tá, bem ali já Já vai ter o P Eita, droga Eu não gosto que esse cross apareça naquela Que irrita demais Não Não, droga Eu vou cortar esse vídeo Ai, droga Por quê? Ai Esse botão ali fica muito próximo Do X Do X é o que eu mais uso na água Tá, já devo estar no final E que talvez esse vídeo é mais comprido do canal Mas vamos ir Eita, droga Eita, droga Se esse peixe soubesse como eu odeio ele Ué, bom pessoal Eu vou ficar com esse vídeo por aqui No próximo episódio Eu vou continuar com as fases secretas da Vanilla Domi Falou Falou E aí Fala